Um salve pra você, torcedor, um salve pra você, associado do Esporte Clube Santo André. Bom, você sabe que o mês de junho chegou, é o mês da nossa tradicional festa junina, e neste ano o clube vai celebrar a sua trigésima primeira festa junina aqui no nosso poliesportivo. Você já vê aqui, dentro do clube, as barraquinhas estão montadas com comidas típicas, toda aquela tradicional festa que você tá acostumado, você é sócio do clube, e você também que não é sócio e quer vir participar, esse final de semana vai ter mais atrações, vai ter show, vai ser uma coisa muito legal pra você. Então fiquem aí com alguns vídeos do que rolou no último final de semana, no último sábado e no último domingo, aqui no clube, na festa junina, que teve vários shows e muita gente participando. Música 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 Gostou? Quer vir fazer parte dessa festa? Esse final de semana também. É até o final do mês, todo final de semana, todo sábado, todo domingo, terá atrações aqui no clube pra você. E neste final de semana, agora, teremos o show do Alex Sandro no sábado, teremos o show do Forró do Brício no domingo, vai ter bingo também, vai ter aula de zumba, aula de caldo, então você associado, você que também não é associado, quer vir participar, sábado e domingo, começa desde cedo, os shows são da tarde pra noite, então vem conferir porque você sabe que tudo que rola aqui no clube, você acompanha na TV Esporte Clube Santo André, à TV de nosso Ramalhão. Música